Era uma vez três porquinhos, companheiro, que foram morar na floresta amazônica, numa área demarcada. Porque nunca antes na história desse país, um governo defendeu tanto a Amazônia quanto esse. Um belo dia, o lobo da oposição resolveu jantar os porquinhos. Foi a casa do primeiro que era de palha, porque ele tinha menos oportunidade. O porquinho não saiu, o lobo assoprou até a casa cair. O porquinho correu para a segunda casa e o lobo foi atrás. Mas quando chegou lá, os dois tinham fundado um sindicato. Daí o lobo assoprou até a casa cair. Os dois porquinhos então fugiram para a casa do terceiro porquinho, que disse que não sabia de nada. Mas os dois porquinhos tinham provas e disseram que ou entram ou iam contar tudo para veja. Então entraram e o lobo chegou. Daí ele assoprou, assoprou e a casa não caiu. Vejem só, era como o Brasil favorito contra a França em 98. O lobo ainda tentou assoprar uma última vez. Mas quando viu que não adiantava, resolveu ir embora e se inscrever na Bolsa Família, que é o maior programa de inclusão social da história desse país. E viveram todos felizes para sempre. Boa noite, companheiros.